Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer carcela. Ela é muito usada em blusa, vestido ou camisa feminina. Se você tem um tecido guardado aí, você pensa em fazer uma peça com uma carcela na frente que você acha muito bonito? Você acha difícil de fazer? Não é difícil de fazer, é bem simples e fácil. Então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo como fazer a carcela? Iniciando aqui pela peça, aqui é a parte da frente. Eu cortei duas faixas no tamanho de 23 centímetros para fazer a carcela. Passei a ferro e marquei o meio da frente. O comprimento da faixa deixei com 23 centímetros e com 6 centímetros e meio de largura. Com a faixa dobrada, ela vai dar um pouquinho a mais que 3 centímetros. Vai dar 3 centímetros e 2 milímetros, que são duas linhas. A medida da abertura da carcela, eu deixei com 20 centímetros. Medi com a fita e risquei com o giz. Então, ficou sobrando 3 centímetros a mais. Depois eu posso tirar também. Como a carcela tem 3 centímetros e 2 milímetros a mais, eu tenho que riscar ali na frente uns 12 milímetros, um pouquinho a mais que 1 centímetro. Do final do segundo ponto ao primeiro ponto, eu risquei 1 centímetro e meio. Após fazer essa marcação, eu cortei com a tesoura do primeiro ponto até o final do segundo ponto. Cortei também a frente até o início da abertura anterior. A costura deve ficar na largura de um pé de máquina. Para facilitar a costura, você pode fazer a marcação com giz, onde vai terminar a costura bem próximo do corte. Você arremata a costura no início ao fim, para não desmanchar. A carcela do lado esquerdo, você pode iniciar pregando pelo lado do avesso. Assim, você vai visualizar até onde tem que terminar a costura. Você vai terminar a costura bem próximo do corte. Você pode fazer a marcação com giz também. Assim, dá para visualizar bem a marcação. Assim, as duas costuras ficam na marcação exatas, porque na hora de fazer o retângulo, o acabamento vai ficar perfeito. Após pregar as faixas, você vai virar esse acabamento para dentro. Você vai ajeitar bem as duas partes, embutindo o acabamento para dentro, o retângulo ficou perfeito. E vai prender com um alfinete. Lembrando que na blusa vestida ou camisa feminina, o abotoamento, a parte do caseado, fica do lado direito. Então, o direito tem que ficar transpassado por cima do esquerdo. Após prender com o alfinete, você vai fazer o acabamento no final da carcela. Você vai passar uma costura por cima do triângulo, arrematando o início e fim da costura. Ficou com o acabamento perfeito. Por dentro também, o acabamento da carcela ficou perfeito. Após fazer o acabamento na carcela, você leva na overlock para refilar. Tanto nas laterais, como na parte inferior. Com a carcela já refilada na overlock, você faz um pês-ponto por cima da carcela. Aqui eu marquei com giz, porque como é tecido preto e estava batendo a claridade do sol, então ficou mais fácil para me vespontar. O pês-ponto deve ser feito bem na beirada da carcela. As marcações foram feitas em toda a volta da carcela, com pequenos pontos. Fiz a marcação do retângulo para ficar bem certinho o pês-ponto. Ao fazer a costura no final da carcela, fazer devagar, levantando o calcador, deixando a agulha baixa. Você gira a peça e continua costurando. Então, temos aqui a nossa carcela pronta. Finalizando a costura na carcela, esse é o resultado. O pês-ponto deu um destaque melhor na peça. As marcações do giz, elas saem com facilidade, porque é giz de cera. Para dar um destaque melhor da peça, vamos colocar os botões, combinando com as flores do tecido. Então, tenho aqui dois tipos de botões. Os botões rosa, combinando com a flor rosa do tecido. Tenho também esse amadeirado, que combina com o amadeirado da flor. Todos os dois dão a combinação perfeita no tecido. Como fica lindo. Este é o resultado. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal, compartilhem. Tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.